Fala aí galera massa, vamos fazer um pequeno tutorial hoje da música Pensa Bem do Turma do Pagode DVD 2012 Uma música aí do Thiago Alexandre, Leandro Filé e Paulinho Ramos, beleza? A música é sol menor, começa com um pequeno slide do cavaquinho fazendo Aí usa sol menor com sétima, a vocalização do início é sol menor com sétima Si bemol com baixo em Lá bemol, Sol senido, Ré senido maior E agora um acorde bizarrésimo, porém bem interessante, um acorde que a gente nunca viu Eu pelo menos nunca vi em nenhuma gravação, vi agora Mi bemol com baixo em Fá senido Isso aqui, o Mi bemol está armado aqui E aí você vai puxar só esse dedo aqui Vai manter toda a estrutura do Mi bemol aqui Mas só que o baixo agora é Fá senido Então seria Beleza? Isso é a vocalização do início Então vamos para o A da música Os acordes são Sol menor com sétima Si bemol sus, 4 Ré senido com sétima e décima terceira Ré com sétima e bemol 9 Isso aqui, ó Ré com sétima e bemol 9 A nona é aqui, o Mi está aqui, ó Mi bemol Ré com sétima e bemol 9 Então seria Pra que brigar se é só você Me devo ao céu Tanto prazer Então aqui, ó Usa o Sol sustenido e bemol 5 Na primeira parte Se ligar que esse acorde só se usa uma vez na música Depois dessa primeira vez Não se usa mais, tá? Pelo menos na gravação do DVD Esse acorde aqui só está na primeira vez Depois o restante é tudo Ré com sétima e bemol 9 Então vamos recapitular do início aqui E fazer o restante da primeira parte Pra que brigar se é só você Me leva ao céu Tanto prazer Eu vi a luz do amor em nós Me emocionei Perdi a voz Então a segunda parte Temos ataques, ó E agora Estamos juntos Nessa estrada Não tem por que desistir Vem cuidar de mim Então recapitulando isso aqui, ó E agora Isso aqui é Mi bemol Sétima maior E nona Tem um fá aqui, tá? Pode ser aqui também E agora Só menor Som menor com sétima e quarta Estamos juntos Isso aqui O baixo está dando um dó Só que o cavaquinho está usando esse acorde aqui, ó Que seria um Seria um ré sucenido com Um mi bemol Um mi bemol com nona Porque no violão Porque no violão teria um peso de dó menor com sétima e quarta O fá aqui é a quarta Então seria isso aqui, ó E agora Estamos juntos Nessa estrada Aí aqui, ó Progressão Dó menor com sétima Não tem por que O cavaquinho pode usar um fá Como um ré menor com sétima Não tem por que desistir Mi bemol com sétima e nona Sétima maior e nona Vem cuidar Ré sucenido com sétima Ré maior Com nona bemol Ré com sétima e nona bemol Vem cuidar de mim Aí usa aqui o O si bemol sui Para fazer a passagem Aí usa o ré com sétima maior e nona Aí você vai usar aqui, ó Uma quinta Uma quinta aumentada Você vai usar O si bemol Si bemol maior com quinta aumentada Tá? Você vai usar o si bemol com quinta aumentada Aí repete Aí aqui já tem um diferencial Em vez de você usar o si bemol sujo Você vai usar si bemol com sétima e décima terceira Então Pensa bem Seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam Tentando acabar Tudo isso é inveja para nos separar Pensa bem Pensa bem Pensa bem Pensa bem Seu amor é quase nada Quero ser seu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam Tentando acabar Tudo isso é inveja para nos separar Aí segue aí A música segue aí normalmente, tá? E aí o solo do final Bem tranquilo Si bemol Sol Si bemol Seria um arpejo Bota um sol menor com sétima aqui E dá um arpejo Pegando aqui si bemol O final da música, tá? Quando passar toda a música Que for acabar Você faz essa frase aqui Beleza? Espero que vocês tenham curtido esse tutorial Me ajudem aí Clicando gostei E adicionando meus favoritos Que essa é a nossa moeda de troca Eu tento ajudar vocês aqui dessa forma E vocês tentam me ajudar aí E para a galera que está com dúvida ainda De alguma coisa da música Eu vou estar postando a música aí A versão tocada Com o áudio original do DVD Da Turma do Pagode Valeu galera Um grande abraço aí Até a próxima Estou demorando a postar mais vídeos Mas isso vai se superar Eu preciso mais do feedback da galera Para poder me dedicar exclusivamente a isso aqui Para passar mais tempo aqui Porque tipo Eu tenho minhas obrigações E eu dependo muito do feedback da galera Para poder estar aqui Empenhado Fazendo vídeo para a galera aqui Beleza? Para a galera que curte aí esse trabalho Sei que não sou uma referência Nacional Para estar falando do instrumento Mas assim No que eu posso ajudar Eu vou sempre ajudar Espero estar com vocês Sempre Um grande abraço Fui Até a próxima Tchau 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 Tchau